E em Regente Feijó, depois de uma assembleia realizada hoje à tarde, ficou decidido que os servidores municipais continuam em greve. O movimento, que até então estava restrito à pasta da educação, teve a adesão de trabalhadores de outras áreas. A greve dos servidores em Regente Feijó dividiu opiniões. Concordo, né? Tem que melhorar. Educação, salário de professor. Dificulta é para as mães, né? Porque daí onde vai deixar as crianças? Bem ou mal, eles estão ganhando. Mas aí prejudica quem? As crianças. A paralisação nas áreas da educação, transportes e saúde afetou a rotina de muita gente. O maior impacto com a greve foi na área da educação. Segundo contagem dos próprios professores, entre creches e as escolas do ensino fundamental, mais de 1.100 crianças ficaram sem aulas hoje. Mesmo assim, algumas mães declararam apoio à greve. A Larissa, que tem filho em creche, permaneceu no protesto hoje em frente à prefeitura. No caso, meus pais trabalham de tarde, então eu tenho com quem deixar meu filho. Mas tenho certeza que tem muita mãe aí que não tem com quem deixar, trabalha longe e a única solução é a creche, né? O número de servidores que aderiu à greve em Regente Feijó subiu para mais de 100. O Érico, que é motorista, reclamou que a falta de reajuste salarial desvalorizou a categoria dele. A revisão só teria ocorrido duas vezes nos últimos cinco anos. A perda salarial é grande. Se você levar em consideração um funcionário que receba mil reais, 25% reflete em 250 reais. Isso reflete depois nos quinquênios, sexta parte e principalmente na hora que aposentar. Já os professores reclamam que a prefeitura não cumpre, desde o ano passado, o piso da categoria de 2.400 reais. A gente fica indignado, é uma sensação de desgosto, né? Porque a gente trabalha para isso, né? Nós estudamos, batalhamos e merecemos ser respeitados. Na saúde, a adesão foi tímida. Profissionais levaram uma faixa para a frente da prefeitura e buscam ainda apoio de mais profissionais. O atendimento nas unidades não foi prejudicado. O sindicato aguarda ainda negociação com a prefeitura. Não precisa vir aqui e começar a pagar a partir do mês de fevereiro ou mês de janeiro. Que se faça um parcelamento, mas que se assuma o compromisso de estar pagando durante o ano. As nossas propostas são essas, são de parcelar, de facilitar para o município, porque nós sabemos que as dificuldades não são poucas. E olha, a prefeitura de Regente Feijó voltou a dizer que já tentou um acordo com os grevistas, concedendo um aumento no ticket dos servidores de quase 25%, além do reajuste de 3% para todos.